Música Um avião da Japan Airlines pegou fogo na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira, depois de aparentemente colidir com uma aeronave da Guarda Costeira. A emissora NHK informou que todos os 367 passageiros e 12 tripulantes a bordo do avião Airbus foram evacuados, incluindo oito crianças. Mas apenas um passageiro conseguiu sair da outra aeronave e cinco pessoas morreram. A agência de notícias Gigi informou que o avião da Guarda Costeira iria ajudar nos esforços de resgate após um grande terremoto que sacudiu o centro do Japão na segunda-feira. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo está investigando o caso. O Japão não sofreu um acidente grave de aviação comercial há décadas. O pior de todos os tempos foi em 1985, quando um Jumbo JAL voando de Tóquio para Osaka caiu na região central de Guma, matando 520 passageiros e tripulantes em um dos acidentes mais mortais da aviação. Jumbo 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 Jumbo.